Marechal Cândido Rondon fez 84 pontos, o Pato Basquete 74, uma diferença de 10 pontos. O jogo foi no Ginásio do SESI na noite desta quinta-feira, válido pelo Paranaense Sub-17. O Pato volta a entrar em quadra nesse campeonato num sábado, dia 1º de outubro, às 16h, contra o Toledo. A partida será fora de casa. Enquanto isso, no mês de setembro, o Pato Basquete representará o município na final dos Jogos da Juventude.